Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma aula do módulo de Físico-Química. Hoje nós iremos estudar as soluções. Essa é a aula introdutória, parte 1. Bem, os tópicos da nossa aula são, primeiro, definir o que é uma mistura, quais são os tipos de mistura, quais são os componentes. Mas, partindo do conceito de mistura, nós iremos discutir também nessa aula o que é solubilidade, concentração e diluição. Belezinha? Vamos lá? Então, eu queria começar a nossa aula com essa frase do Einstein, que eu acho bastante interessante para dar aí uma motivação a vocês. Faça as coisas o mais simples possível, porém, não se limite às mais simples. Isso daqui nos traz uma bela reflexão, que é interessante nós sempre tentarmos simplificar tudo aquilo que está ao nosso câncer, mas não ficar na mesmice. Beleza? Então, vamos lá! Primeiro tópico, o que é uma mistura e o que isso significa em termos químicos? Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Você tem, por exemplo, um copo d'água e nesse copo d'água você adiciona uma colher de açúcar ou uma colher de sal e aí você agita isso daqui e após a agitação você obtém essa figurinha aqui. E nesse caso aqui nós temos uma mistura que nós denominamos como uma mistura homogênea ou, simplificadamente, uma solução. O que significa isso daqui? Nessa situação você vai ter uma situação na qual as partículas vão se distribuir de maneira bastante uniforme por todo o líquido, formando uma única face. Agora, vamos pegar esse segundo exemplo aqui. Você tem uma situação na qual você coloca, por exemplo, areia dentro de um copo d'água e após essa mistura aqui, você tem essa situação aqui, na qual você tem duas fases. E nessa situação na qual você não tem essa mistura de forma muito uniforme, você tem uma mistura que nós denominamos como homogênea. E aqui o que você pode se atentar nesse segundo experimento é que as partículas não se distribuíram de maneira uniforme por todo o líquido. Agora, olha esse terceiro exemplo aqui, a famosa gelatina. Essa mistura, aparentemente aqui olhando, você fala, ah, é um rolê homogêneo, certo? O fato é que ao adicionar a água quente a uma porção de gelatina e eventualmente tu agita ela, a gelatina ela se distribui uniformemente por todo o líquido, beleza? Agora, pega esse quarto experimento aqui, ó. Enxofre, mais água, você deixa sedimentar um pouquinho antes da sedimentação e após a sedimentação. Mas você fala, ah, esse rolê aqui tá 10 de 10, né? Tá só tudo misturadinho e tal. E aí quando você adiciona a água essa porção de enxofre com agitação, antes dessa sedimentação, num dado momento as partículas se distribuem uniformemente por todo o líquido, mas posteriormente tu vê que não acontece isso, né? Nas situações 1, 3 e 4, nós temos um tipo de mistura que nós chamamos de dispersão, tá? Porque as substâncias se distribuem uniformemente aí em outra forma aí de pequenas partículas e etc. E aí o que é uma dispersão? A dispersão é uma situação, pessoal, na qual você tem um sistema no qual uma espécie química, ela se distribui de maneira uniforme por toda a extensão de uma outra espécie. E a espécie química que tá sendo disseminada, nós chamamos de disperso. E a outra espécie química, onde isso tá sendo aí disperso, nós chamamos de dispersante, tá? Então, por exemplo, a água na situação ali 1, ele era o dispersante e o açúcar era o disperso, tá bom? E aí a gente consegue agora fazer a classificação dessas dispersões seguindo alguns critérios. O primeiro critério é um critério de suspensão, na qual você tem um disperso com um diâmetro superior a 10,4 centímetros, no caso ali do experimento 4, que era da água mais enxofre. Nós temos uma dispersão coloidal, no qual o disperso vai estar aí no diâmetro entre 10 a menos 4 a 10 menos 7 centímetros, que é o exemplo do experimento 3, que é da água mais gelatina. E as soluções, na qual você tem aqui o disperso com um diâmetro inferior a 10 elevado a menos 7 centímetros, que é o caso clássico aí do exemplo número 1, que é da água mais a glicose. Nesse momento, nós iremos enfocar nas dispersões do tipo soluções, e posteriormente nós podemos comentar aí numa futura aula sobre suspensões e dispersões coloidais. Mas, a priori, vamos focar o nosso olhar aqui nas soluções, beleza? Mas vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exercício aqui, só para contextualizar esses conceitos. Então, você tem aqui a propriedade, dispersão A, B e C. Natureza da molécula, o efeito da gravidade, as propriedades, a uniformidade e a separabilidade. Então, vamos lá. Na dispersão A, você tem átomos, íons ou pequenas moléculas, não se sedimenta, uma uniformidade homogênea, e não pode ser separada por filtração, ou seja, está juntinho, tá bom? B, são macromoléculas, não se sedimenta, não é tão homogênea, e pode ser separada apenas por membranas espaciais. E C, partículas visíveis a olho nu, sedimenta rapidamente, é heterogênea e pode ser separada por um papel de filtro, ou seja, pode ser filtrado. E aí, nesse sentido, nós precisaríamos classificar A, B e C como solução, uma dispersão coloidal ou simplesmente uma suspensão. Então, bem, o que seria interessante a gente analisar aqui? Nesse caso, a resposta correta seria justamente o quê? Quando você consegue separar, ou seja, tem uma porção heterogênea e uma porção... Aqui, o C seria um caso clássico de uma suspensão, tá? Então, você tem aqui uma sedimentação. Então, a gente chega aqui na alternativa E. Por quê? Aqui você tem uma solução coloidal, em B, e aqui uma solução verdadeira. Então, a alternativa E, tá bom? Agora, o que eu queria trazer para vocês? Quando a gente fala de soluções, geralmente, boa parte das soluções são líquidas. No entanto, existem aí algumas situações na qual você pode encontrar algumas soluções em um estado gasoso e também sólido. Então, por exemplo, o ar atmosférico é uma solução formada por diversos tipos de gases. Então, gás nitrogênio, gás oxigênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono e por aí vai. E aí, por exemplo, o ouro 18 e o bronze, que é uma mistura de cobre mais estanho, são exemplos clássicos de soluções aqui sólidas, tá? E aí, eu queria trazer a vocês que quando a gente está falando de soluções em especial, ao invés da gente usar o termo despergente, disperso, nós iremos utilizar os termos solvente e soluto. Então, o despergente, que seria a porção líquida, geralmente, nós chamaremos aqui de solvente. E o disperso será chamado aqui de soluto. Então, naquele exemplo do experimento 1, água mais açúcar, a água seria o solvente e o açúcar seria o soluto. Beleza? E aí, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos e dar uma pensada aqui para a gente conseguir contextualizar esses conceitos. Quando a gente tem uma solução de ácido sulfúrico, eu quero que vocês entendam que o ácido sulfúrico, que está disperso aqui em uma solução alcoosa, o soluto é o ácido sulfúrico e o solvente é a água, tá bom? A mistura de álcool e água é um exemplo de quê? De uma mistura homogênea gasosa, heterogênea líquida, homogênea líquida, heterogênea sólida líquida ou uma mistura simples. Aqui você tem uma situação de uma mistura homogênea líquida, né? Porque você não consegue ver aqui, consegue se solubilizar muito bem. Olha esse exemplo aqui. Exemplo de solução. Então, sólida, líquida ou gasosa, a temperatura ambiente e a pressão normal, qual dos exemplos? Um, glicose, água do mar, água gasificada. Então, vamos lá. Primeiro, a gente teria que olhar aqui em um, qual desses exemplos seria um caso clássico de uma solução líquida, sólida, perdão. E aqui o exemplo mais clássico seria o ouro de 18 quilates, que eu já falei anteriormente. Então, por consequência, 2, no caso da lágrima, é uma solução líquida e o ar filtrado, que é uma mistura de vários gases aqui, é o caso de uma solução gasosa. Portanto, alternativa B, tá bom? E aí, a gente precisa agora acrescentar alguns conceitos que são bastante usuais quando a gente está falando de soluções. O primeiro é o conceito de concentração da solução. Então, quando a gente representa quantitativamente os componentes aí de uma solução, ou seja, quando a gente vai analisar solvente, soluto, como que isso contribui para uma determinada solução, nós precisamos agora nos referenciar alguns conceitos. E o primeiro é o conceito de concentração. Então, por exemplo, 80 gramas de soluto dispersos em água, suficiente para 1.000 ml de 1 litro de água. Como que a gente poderia, por exemplo, falar qual que é a concentração dessa solução de 80 gramas de soluto para 100 ml de água, que seria o solvente? Então, nós utilizaremos o conceito de concentração comum. O soluto, ele sempre vai estar em gramas e o volume da solução sempre em litros. Então, a concentração é dada pela massa do soluto dividido pelo volume, aí que representa o solvente, tá? E aí, a unidade sempre vai ser em gramas por litro, beleza? Então, quando a gente fala de concentração comum, eu quero que vocês entendam que se trata aqui justamente uma forma de eu indicar a massa do soluto em 1 litro de solução, beleza? Posto isto, é interessante que nós sempre nos atentemos com as unidades de medida. Então, quando a gente fala de concentração comum, é sempre em gramas por litro. Então, eventualmente, vocês podem se esbarrar em algum exercício e que a massa do soluto esteja em quilograma e etc., e vocês vão ter que fazer conversão de unidades e etc., tá bom? Então, vamos lá, ó. Um certo remédio contém 30 gramas de um componente ativo X dissolvido num determinado volume de solvente, constituindo 150 ml de solução. Ao analisar o resultado do exame de laboratório de um paciente, o médico concluiu que o doente precisa de 3 gramas do componente ativo X por dia, dividido em 3 doses, ou seja, de 8 em 8 horas. Que volume do medicamento deve ser ingerido pelo paciente a cada 8 horas para cumprir a determinação do médico? Então, vamos lá. Primeiro, qual que é o volume? 150 ml, né? Então, ó, 30 gramas está para 150 ml. Então, a gente precisa fazer algumas conversões. Então, 3 gramas vai estar para quantos ml? Então, esse rolê aqui é dividido em 3 doses de 5 ml, certo? Por quê? Se 30 gramas está para 150 ml, basta a gente fazer aqui uma divisão, e nós chegamos aí em doses de 5 ml. Então, vamos lá, ó. Com o objetivo de tornar mais agradáveis os refrigerantes, tipo cola, é adicionado ácido fosfórico numa concentração de 0,6 gramas por litro de refrigerante. O número máximo de latinhas de 350 ml desse refrigerante que um indivíduo de 84 kg pode ingerir por dia é É recomendado que o limite de ingestão de ar de ácido fosfórico seja de 5 mg por kg de peso corporal. Então, nesse exercício, o que a gente precisava se atentar? Qual que é a concentração, certo? Então, ó, a concentração eu sei que é de 6,6, 0,6 grama por litro e aqui eu sei que você tem 350 ml. Você converte isso daqui para litro, né? Dá 0,35. Então, quando você multiplica isso daqui, você vai ter que uma pessoa de 84 kg pode ingerir até 5 latinhas aqui, tá? Que você chega aqui no total de 420 mg, tá? O que equivale, por exemplo, a duas latinhas no máximo. Então, a alternativa B. Então, ó, a concentração é isso. O volume, 350 ml, se converte para litro, dá 0,35. E aí, qual que seria a massa de ácido fosfórico? Você faz uma mudança, ó. A concentração desse lado, a massa dividida pelo volume, você isola a massa, vai ser o quê? A concentração vezes o volume. Beleza? Dá 0,21, que é aproximadamente aqui 210 mg em cada latinha. Vamos lá, ó. Olha esse outro exercício. Uma das potencialidades econômicas do Rio Grande do Norte é a produção de sal marinho. O cloreto de sódio é obtido a partir da água do mar nas salinas construídas nas proximidades do litoral. De modo geral, a água do mar percorre diversos tanques de cristalização até alcançar uma concentração determinada. Suponha que, numa das etapas do processo, um técnico retirou três amostras. Então, está aqui as amostras. Um, dois e três. O volume da amostra e o total de sal, né? E aí, ele quer saber qual que é a concentração média dessas amostras. Então, primeiro passo. Nós pegaríamos aqui a massa e tiraríamos uma média. 22 mais 20 mais 24, certo? Daqui, 63 dividido por 3 dá 22 gramas. E o volume da amostra é o mesmo, né? Ó, 500 ml. Converte esses 500 ml para litro, dá 0,5. Divide 22 por 0,5 dá 44 gramas por litro. Portanto, a alternativa B. Bem simples, né? Um outro conceito que a gente vê usualmente é também o conceito de densidade. Sabe aquela brincadeira do passa ou repassa, se afunda ou boia? Para a gente conseguir determinar aquilo, nós precisamos entender o conceito de densidade. Que nada mais é do que uma relação entre a massa do meu corpo e o volume desse corpo, tá? Então, a partir disso, a gente consegue estabelecer se vai ter essa questão de boiar ou afundar. Então, ó, 200 gramas de KOH ao serem dissolvidos em 800 ml de água fornecem 840 ml de solução. Calcule. A, primeiro, a concentração da solução em gramas por litro. Então, ó, a concentração é dada pela massa dividida pelo volume. Como eu falei, vocês têm que pegar o quê? o valor aqui que está em ml convertido para litros dá 0,84 divide isso daqui, 200 gramas, por isso chega no valor da concentração. Beleza? Então, bem simples. E B, que era a densidade. A densidade é dada pela massa dividida pelo volume. Então, aqui você vai fazer o quê, ó? Pega 200 mais 800, né? Então, você tem aqui, ó a massa de água e a massa do hidróxido de potássio da mil, né? Dividido por 0,84 dá esse valor. Beleza? Então, ó naquele exemplo inicial que a gente começou a aula 80 gramas de hidróxido de sódio equivale a 2, mols de hidróxido de sódio. Então há um outro conceito que a gente pode usar agora é o conceito de molaridade ou concentração molar. Tá? Então, ó o número de mols é dividido pela massa do composto dividido pela massa molar. Então 80 dividido por 40 dá 2 mols. Tá? Então quando a gente tem o soluto em mol o volume da concentração também tem que ser em litros. Tá? Então a concentração molar é dada pelo número de mols dividido pelo volume. E a unidade vai ser em mols por litro. E aí vai indicar o número de mols do soluto que tu tem em 1 litro de solução. Então pega esse exemplo aqui, ó. Para preparar a solução aquosa destinada à administração endovenosa, ou seja, dentro da veia, um técnico pesou 30 gramas de um medicamento sólido, transferiu essa amostra para um balão volumétrico de 200 ml, acrescentou um pouco de água destilada e agitou até que o sólido se solvesse totalmente. A seguir, completou com água destilada até a marca do balão. Aí o que o cara está te pedindo? Primeiro, expressa a concentração da solução em gramas por litro. Então, concentração a gente sabe que é a massa dividido pelo volume. Concentração tem que estar em gramas por litro. Então o volume que estava em ml tu transforma para litro. E a massa que você tem aqui. Faz a continha, chega em 150 gramas por litro. A massa molar desse medicamento é de 120 gramas por mol e expressa a concentração da solução preparada em mol por litro. Então, nós pegaremos aqui a massa para descobrir o número de mols. É a massa que você tem pela massa molar. Divide 30 por 120 dá 0,25 mols. E aí a concentração molar vai ser o quê? O número de mols dividido pelo volume. 0,25 dividido por 0,20 que chega nesse valor. Beleza? Testes revelam que determinada marca de refrigerante tipo cola contém esse número de mols aqui, essa concentração molar de ácido fosfórico. Quando uma pessoa bebe um copo de 250 ml desse refrigerante está ingerindo a quantas quantidades de ácido fosfórico. Então, para 1.000 ml você tem esse volume aqui, certo? Então, 250 ml estará para o número de mols. Faz uma regra de 3 e encontra aqui o número de mols. E a partir disso você consegue também calcular a massa do ácido fosfórico. Então, para 1 mol você tem 98 gramas, então para 0 vezes 10 a menos 4 mols. Você tem aqui N massa de ácido fosfórico. Faz a regra de 3 e chega no volume aqui, no número de da massa também de ácido fosfórico. aqui é outro exemplo de retirar de um exame do Enem, né? É bem simples. Aqui outra esquematização. Então, pergamanato de potássio pode ser utilizado com geminicida no tratamento de queimaduras e feridas de um modo geral. A massa de pergamanato de potássio necessária para preparar uns 500 ml de solução 0,1 mols por litro utilizado para esse fim em grama Z. Então, ele te dá aqui as massas molares dos componentes, né? Ele te dá aqui a fórmula. Então, concentração molar é dada pelo número de mols pelo volume. Transforma o volume que está em ml para litro da 0,5, né? E esse encontra os valores aqui. Aqui outro exemplo. E é isso. Sei que a aula foi um pouquinho corrida nesses exemplos, mas eu passei rapidinho para não ficar muito extensivo. Eu só quero que vocês tenham os spoilers aí do que a gente vai comentar em sala de aula, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!